Olá aluno, bem-vindo a mais uma jornada de estudos. Na semana passada refletimos sobre o trabalho como princípio educativo. Você deve ter percebido quão grande é o nosso desafio enquanto educadores para desenvolver um currículo baseado nessa perspectiva pedagógica. Os conteúdos científicos e tecnológicos precisam ser articulados ao trabalho. Uma proposta curricular com essa perspectiva permitirá ao jovem uma inserção menos subordinada às relações de capital e trabalho, a fim de que esse possa construir sua autonomia com mais facilidade. É desafiante para o professor fazer essa articulação, não é? Porém, a pedagogia pautada no currículo integrado trará contribuições para a formação de um trabalhador mais consciente de seu papel social, mais crítico e atuante. É muito importante que você faça uma leitura calma e atenta dos textos apresentados e assista a videoaula da semana. Para consolidar sua aprendizagem, você terá o Fórum 2, onde discutiremos o trabalho e como esse tema pode ser um eixo estruturante do currículo, fazendo um elo entre os diversos saberes que constituem o curso técnico. Gostaria de chamar a atenção para a atividade da tarefa 3, que será realizada em um grupo e consistirá na elaboração de um texto no formato de ensaio, que é o resultado de uma análise de uma proposta curricular. Para isso, você, junto com seu grupo, deverá analisar uma das propostas disponíveis na biblioteca virtual. Teremos também o Fórum de Interação, a fim de que o grupo possa discutir a elaboração desse ensaio. Mas atenção! Somente o coordenador do grupo deverá abrir um tópico para essa discussão. Esse ensaio é parte da avaliação presencial, portanto, os grupos deverão iniciar a escrita do texto e continuar na próxima semana. Esse texto será enviado pelo coordenador do grupo de sua casa até o domingo, no dia 26. Espero que se dedique, faça as leituras e tenha um excelente desempenho. Bom trabalho!